Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre os sistemas montados da IGUS, prontos para instalar, os sistemas Red Chain. Então a IGUS já é muito conhecida por ser fornecedora de esteiras porta-cabos, cabos elétricos especiais e conectores. Então a gente também oferece para os nossos clientes a possibilidade de um sistema pronto, montado, já prontinho para ser instalado. Principalmente para fabricantes de máquinas, isso é uma solução muito interessante, porque ao invés de você ter que comprar as soluções separadas e demandar um tempo de montagem para depois a instalação, você pode já adquirir a solução completa e simplesmente instalar na sua aplicação. Então os sistemas Red Chain da IGUS consistem em esteiras porta-cabos, os cabos elétricos chinflex e os conectores já montados, prontos para instalar.